Uma festa com muitas atrações, as mais diversas prestações de serviços e brinquedos que foram invadidos pela criançada. Além de um palco montado, onde as músicas do momento empolgaram os visitantes. E olha que o evento contou com muita gente. Foram centenas de pessoas visitando os estandes durante todo o dia. A festa teve início cedinho e vai até às oito da noite. Uma das organizadoras falou sobre o evento. Então tudo que está acontecendo aqui é para comemorar o dia do trabalhador. É uma perceber ali que tem corte de cabelo, as crianças tem pintura, brinquedos e muito mais coisas tem ali para o pessoal. Esse evento não é só da Secretaria da Mulher e da Secretaria de Cultura, mas também da Secretaria da Saúde e com a colaboração do SESC. Como vocês podem ver, o SESC está com todas as brincadeiras para as crianças. E a Secretaria da Saúde com vários trabalhos, inclusive o corte de cabelo. O pessoal ali, pipoca, agudão doce, é tudo distribuído gratuitamente para o pessoal? É, gratuitamente. A pipoca eles estão distribuindo para quem quiser, é gratuito. E o pessoal está fazendo sorteio ali agora? Esse sorteio, ele é patrocinado pelas empresas da cidade, várias empresas. Eu até não vou citar o nome de cada empresa, que às vezes a gente pode até deixar de mencionar o nome de algumas. Mas são prêmios doados por empresas de Rolândia e são sorteados a todas as pessoas que estão participando. Essa festa vai até que horário? Essa festa, ela teve início às 10 horas da manhã e ela vai até às 8 horas da noite. Continuando, como vocês estão vendo, com sorteios e apresentações, inclusive de cantores e banda, enfim, várias atrações. E tem bastante gente, a gente pôde perceber que o povo prestigiou bastante a festa. Olha, o que a gente tem percebido foi um verdadeiro sucesso, viu? Mas está muito bom, o trabalhador e todo o povo de Rolândia realmente está colaborando. Quem teve uma folguinha no emprego aproveitou o dia para passear pela praça. Muito animada, muita gente bonita, fantástico. É tudo de bom, quem precisa, né? Uma cidade linda, né? Maravilhosa. Rolândia é isso aí. É que tudo a gente precisa ser. Muito bom. O pessoal está cortando o cabelo ali, você vai dar uma parada no cabelo aí também ou não? Ah não, o meu já está baixinho, né? A barba também está baixinha, mas está tudo ótimo. Do resto está joia demais. O senhor veio sozinho ou veio com quem na festa? Com a esposa e os filhos. E está todo mundo gostando da festa? Opa, muito bom. Tomando uma cervejinha de boa aí, com uma pipoquinha. Animado demais, muito bom. Está boa, né? Estou muito bom. Estou gostando. Você já deu uma olhada lá nas coisas que tem na frente lá? Já, já. A gente já andou por aí já. A senhora preencheu o cupom para ser sorteado alguma coisa também ou não? Preenchi. Está confiante que vai ganhar o prêmio? É, tomara, né? Tomara. A senhora está sozinha ou está com a família aqui? Estou com a minha filha, minha esposa. Está tudo a família aí. A senhora chegou faz tempo ou não? Ah, está com uma hora, mais ou menos. Pretende ficar até a noite aqui? Ah, pretendo. Já provou um cachorro quente, um pastel, um refrigerante? Muito gostoso, hein? Muito bom. Vai prestigiar o show à noite? Vou, vou. Ficar até a noite aqui.